Eu passei o ano inteiro estudando design de interiores e essa semana foi a apresentação do meu TCC. Eu consegui fazer um ateliê de tricô e de crochê maravilhoso e além do projeto 3D, eu consegui entregar um projeto pronto, executado. Eu apresentei um vídeo com antes e depois nessa banca e esse vídeo é o que vocês vão ver agora. Como vocês já sabem, esse aqui é um canal independente. A gente faz vídeos legais assim porque a gente gosta de ensinar. Então se você puder, deixa seu like aí. O design de interiores ajuda a realizar sonhos. Talvez essa frase pareça que saiu de um catálogo de revista ou de um merchan, mas na verdade ela saiu da experiência que foi fazer o meu primeiro projeto que foi executado. O projeto da minha cliente é um ateliê de tricô, crochê e tudo o que exige uma habilidade enorme para ficar pronto e bonito. O espaço era um pouco desafiador. 3,19 por 2,56. A Natália, além de professora de crochê e tricô, é designer. Quando eu fui fazer o briefing com ela, ela já tinha várias ideias e vários móveis para a gente reaproveitar. Além do reaproveitamento dos móveis, a Nat também precisava de espaço para deixar os fios expostos, porque a criatividade dela funciona melhor quando ela olha para os fios assim. A Nat também grava vídeos e divulga seu trabalho no Instagram, então a iluminação precisava ser difusa para ajudar na qualidade das fotos e dos vídeos que ela produz. Apenas a nível de curiosidade, a Nat queria um sofá-cama para receber a mãe. Sim, foi um projeto bem desafiador. Ao longo do processo, nós fizemos dois layouts e ficamos com o melhor. Eu pude aplicar melhor o conhecimento do curso na medida que começamos a apinar as fotos na pasta do ateliê. Nós tivemos que fazer algumas escolhas e também tirar alguns móveis. No dia que apresentei o projeto pela primeira vez, eu fiquei bem nervosa. A Nat é uma cliente bem exigente. Fomos em várias lojas juntas assim que fechamos o conceito do projeto. E foi ótimo ter a experiência de estar junto para acompanhar as escolhas dela. Foi muito legal ir nas lojas com a Luana, porque ela já conhecia boa parte das coisas que eles tinham para oferecer e ela já foi me mostrando tudo bem direcionado o que a gente tinha de ideias para o ateliê. E foi muito mais fácil, foi super tranquilo. Eu adorei a experiência. E aí começamos a parte da execução do ateliê. A Nat é toda habilidosa e resolveu pintar as paredes. Os móveis foram montados. As luzes instaladas. Eu tinha colocado um pegboard no projeto e ele virou conteúdo para o meu canal no YouTube. O conhecimento é algo inútil se não for compartilhado. E é por isso que o meu canal de AP Novo ensina a executar móveis criados por mim. Inclusive, foi por isso que eu vim parar nesse curso. E o resultado foi esse ateliê que eu me orgulho muito de ter planejado. Vocês lembram quando eu disse lá no início do vídeo. que o design de interiores ajuda a realizar sonhos? Dessa vez, ele realizou dois sonhos de uma só vez. O primeiro foi o meu. De poder planejar e executar meu primeiro projeto. E o segundo sonho foi da Nat. De poder fazer o que ela ama em um lugar que agora ela também ama. Ontem eu passei o dia fora e eu queria muito ter ficado em casa arrumando ateliê. E daí hoje o Carlos falou, ai vamos no mercado. Eu disse, nem pensar, não arredo meu pé enquanto esse ateliê não estiver organizadíssimo. Mas, nossa, tá muito maravilhoso e tá muito lindo. Aí eu botando os fios ali, vendo tudo organizado. Nossa, realmente, dá um quentinho no coração. Tô bem orgulhosa, bem feliz e louca pra mostrar pro mundo inteiro esse ateliê. E eu quero saber se vocês gostaram desse ateliê. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, porque eu quero ler tudo. E o pegboard que apareceu lá no ateliê da Nat, aquele painel furadinho com prateleira, sabe? Semana que vem ele vai tá aqui no canal. A gente vai ensinar a fazer o passo a passo dele. Então já se inscreve aí, deixa seu like nesse vídeo. Um beijo, até a próxima, tchau!